Fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é o Renato Edifica. Seja muito bem-vindo ao canal que ensina você a tirar a obra do papel. Hoje eu vou ensinar você a colocar uma luminária de embutir aqui no forro de gesso, como é que você vai fazer. E a luminária que a gente vai utilizar vai ser essa luminária aqui, olha só que luminária bacana. A gente vai dar um foco de luz justamente nesse ambiente aqui, onde eu faço as minhas lives. E a gente vai colocar essa luminária fixada aqui no teto e ela vai ficar embutida dentro do nosso forro de gesso. Para a gente fazer essa etapa, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai ver aqui quanto que é a espessura dessa luminária, para a gente ver o quanto que a gente tem que cortar no gesso. Ela tem 3 centímetros de espessura aqui na ponta, está vendo? A quantidade é dessa base dela aqui. Então aqui eu posso cortar com 3 centímetros e meio, que aí eu tenho uma folga bacana para poder encaixar a minha luminária dentro. Colocando, fazendo o recorte na parede com 3,5. Nesse sentido aqui, ela tem de uma ponta a outra o comprimento de 1,18.7. Vamos cortar com 1,19.2, beleza? Bom, aí eu vou deixar ela afastada do canto da parede para cá, 40 centímetros. Aí do outro lado, fazer o risco aqui. Do outro lado cá também, vou chegar e fazer a mesma coisa, puxar daqui para cá e marcar 40. Aí daqui para cá eu vou puxar o comprimento total, 1,19.3. Ela vai vir até aqui, o comprimento total dela. É onde a gente vai colocar ela aqui. Vou alinhar face a face com o meu risco aqui. Face risco de um lado e face risco do outro. A luminária vai entrar aqui, eu vou riscar até cá. E para o lado dela, mais 3 centímetros. Eu vou marcar 3,5 centímetros, na verdade. Vai mais 3,5 de um lado e vai mais 3,5 do outro aqui. É aqui que ela vai também. Vai ser o segundo porte. Aí eu vou riscar daqui para cá. O risco aqui vai encontrar o daqui da frente, que a gente vai marcar. Ele vai ser cortado justamente aqui, nesse alinhamento aqui. Beleza? Então o corte que eu tenho que fazer, dentro do meu forro para eu embutir a minha LED, vai ser justamente esse corte aqui. Aí para poder fazer esse corte, você pode... Vou ensinar basicamente as formas que você tem para fazer esse recorte. Você pode pegar uma serra. Uma serra dessa daqui, normal de mão. E você vai pegar essa serra e empurrar dentro do forro aqui, assim, dessa forma. Até perfurar. Empurrou. Perfurou. Beleza. Aí você vai pegar esse alinhamento aqui, agora e vai fazer esse movimento aqui para cima e para baixo. E cortando aqui, ó. Bom, essa daqui é uma das formas que você tem para cortar. Você pode ir cortando de forma manual, daqui de uma ponta até a outra. Se você tiver, de repente, uma serra tico-tico, você pode utilizar a serra tico-tico para poder fazer esse recorte dessa forma aqui, ó. Tá aí. E aí nós vamos fazer o quê? Para poder cortar o negócio em alto luxo e ficar chique demais, nós vamos usar essa máscara linda aqui, ó. Do Renato Edifica, olha aqui. Coisa linda. Vamos lá. Vamos botar ela aqui dentro agora. A gente bota ela, encosta em cima, liga e vai seguindo o risco aqui, ó. Toda vez você vai, faz a entradinha de lá para cá. Agora eu fiz a entrada para encontrar esse risco aqui, que é um pouco maior. A gente vai mandar o risco também. É muito simples fazer embutir uma luminária LED. Pronto, recortei, ó. Certinho frisado aqui, ó. De embutir a minha luminária. A primeira etapa do nosso trabalho já está concluída. Você não precisa ter uma máquina elétrica, mas se você tiver é mais fácil. Dá para ir com a serrinha tranquilamente, tá? Vamos testar se o encaixe já está certinho, se falta mais alguma coisa para poder chegar no nosso, no comprimento da luminária, tá? Bom, já está certinho aqui o encaixe. Até aqui na ponta e ali também está certinho. O que eu vou fazer aqui é encaixar a luminária agora. Só que para encaixar a luminária a gente precisa fazer a colocação da parte elétrica dela ligar, tá? A gente vai ligar nessa fiação que está por dentro ali. A gente vai pegar ela e vai ligar essa fiação aqui nela. Pronto, agora eu vou pegar aqui. Eu já estou com os fios aqui. Vou pegar a luminária e vou colocar o fio justamente nessa luminária. Pronto, tudo desligado aqui. Não tem energia em nada, tá, gente? Aí você vai pegar e vai enrolar os fiozinhos um no outro aqui, ó. Vou usar esse araminho até para segurar a luminária no lugar que aí fica mais fácil para mim, tá? Aí eu vou pegar aqui, ó, e isolar a fiação. Todinha. Antes da gente colocar a luminária lá dentro, a gente vai testar para ver se está funcionando certinho, né? Então a gente vai ligar o interruptor para poder ver se ela está funcionando normal. Liga o interruptor para mim aí, Deise. Aí, ó. Está funcionando normal a luminária. Beleza, já está acesa. Agora aqui é só eu pegar e embutir ela lá dentro da nossa cavidade, tá bom? Vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Pode desligar. Aí a gente vai pegar e... Aí a gente vai pegar, ó. Pega essas duas orelhinhas que tem aqui, ó. Em cima e coloca elas retas. Assim, coloca dentro da cavidade do buraco aqui, ó. Tá vendo? As duas. Vai encostar até no cantinho lá. Onde ela vai entrar. E aqui também é a mesma coisa. Vamos pegar as duas orelhinhas e colocar elas para cima. Aqui dentro do forro. Ajustar a fiação. Colocar a fiação aqui para dentro, ó. E depois só vir suspendendo a luminária. Até ela encostar lá em cima. Encaixou a luminária todinha. Está totalmente travada em cima. Você vê que ficou retinho aqui de um lado. E retinho do outro aqui, ó. Essa parte aqui que está meio escura. Isso aqui foi a máquina na hora que eu vim arrastando ela aqui, ó. Ela deixou um pouco suja, mas não tem problema. Eu venho com a lixa aqui, ó. Só passar a lixa aqui e ela vai tirar essa parte escura. Porque tipo como se a máquina riscou. Mas não tem problema não. Bom, até fez isso aqui, ó. A luminária está no lugar. Quando eu precisar ligar ela para eu poder dar a iluminação que eu preciso no ambiente. Eu vou chegar aqui, ó. E ligar ela, está vendo? E aí eu vou ter o ambiente iluminado do jeito que eu preciso. A maneira que você vai conseguir deixar a sua luminária embutida vai ser dessa forma aqui. Você viu que é simples a instalação. É só fazer a cavidade. É pegar a fiação que já tem que ter no caso uma fiação. Se não tiver, você tem que colocar a fiação no lugar lá, né? Mas é um modelo de luminária muito charmoso. Deixa o ambiente bonito e bem iluminado, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site, a referência da luminária que nós utilizamos aqui. E como é que você faz para poder adquirir esse material aqui também. Você consegue comprar na O2LED, que é a empresa que mandou esse material para a gente aqui. Para poder estar utilizando aqui no nosso estúdio de gravar vídeo, tá? Então eu vou deixar o link do site deles. Você consulta, eles fazem entrega em qualquer lugar do Brasil. E você tem luminárias com essa eficiência aqui, tá bom? Se você gostou do nosso vídeo, não esquece de deixar o seu joinha. Fui através do joinha de inúmeras outras pessoas que passaram aqui no nosso canal, que o nosso vídeo chegou até você. Então se você acha que vale a pena que a nossa mensagem seja distribuída para várias pessoas no Brasil e no mundo, deixe o seu joinha que é ele quem ajuda com que o YouTube, o Instagram, o Facebook distribua a nossa mensagem para várias pessoas no Brasil e no mundo, tá bom? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui!